Todo santo dia, hoje todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, vem me regar Vem me regar, vem me regar Vem me regar, vem me regar Vem me regar Vem me regar E ando sobre a terra E lido sobre o sol E as, as, as raízes Eu balanço Eu balanço Eu balanço Vem me regar 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 Salve Bahia!